Dom Fernando Figueiredo explica o sentido espiritual de Corpus Christi. O Bispo Emérito de Santo Amaro conversou com a jornalista Laís Pessanha. A Eucaristia é o corpo de Cristo, a presença de Jesus ressuscitado entre nós. Na consagração, na Santa Missa, Corpus Christi, pela imposição das mãos, o sacerdote invoca o Espírito Santo, não mais, não mais pão, não mais vinho, mas o corpo e o sangue de Jesus. É a festa de hoje, portanto é essa presença dele que nos abraça, que nos acolhe. Quando recebemos a Eucaristia, recebemos também a graça que esse sacramento nos traz. Tenha essa certeza na fé de que Jesus vem à sua vida. E a presença de Jesus, sim, sem dúvida nenhuma, é essa força interior que nos anima, que nos encoraja e que nos permite caminhar neste mundo. Dom Fernando explica que após a Sagrada Comunhão, devemos ser presença de Cristo na vida dos mais necessitados. Porque a Eucaristia também nos leva a essa presença de Jesus no pobre, naquele que está faminto, naquele que tem sede, naquele que está nu. E nós irmos ao encontro deles, abrirmos nosso coração para eles, é também um encontro com Jesus, ou seja, esse encontro eucarístico nos leva a esse encontro do Senhor em cada irmão, a cada irmã, cada vez acolhido, acolhida por nós. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.